Mentira Meu coração foi consultado Para saber se adorar Será difícil levar Meu coração tem marítimas de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenhos ficou Ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenhos ficou E esse luta Só um amor pode apagar Mas porém Porém Há um carro diferente E marcou um breve tempo Meu coração para mim Era dia de carnaval Eu carregava Carregado na tristeza Não pensava no favor Não entendo me lembrar do Senhor O que? Ortega Ortega O samba trazendo uma dorada Meu coração foi consultado Ah, meu amor é O ano eu vi você passar Sente meu coração abraçar Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir o ar de azul Não era de céu E aí E aí Que morriu Dá-me a ver Foi o dia que passou Em minha vida E o meu coração Deixou levar Foi o dia que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar E aí E aí E aí E aí E aí Bahia, Bahia, Bahia